Cê tá doido, meus amigos? Nossa, mas você já fez isso aqui, olha. Ainda bem que tá arrumando, por amor de Deus. Um, mas é ruim, ó. Uma branqueira que só por Deus. Tá, meus amigos? Temos aí arrochando lá pro Barulhos. Nem é que ele me botou, não, também, aqui, o meu piote. E, ó, agora é duas meses, eu vou arrochar lá pro 68, lá. E umas quatro horas lá, ele tá bem de boa. A gente tem que pegar essas gafas com isso aqui, ó. Cê tá doido, ó. Aí, ó, não tem aquela música lá, favela sinistra, na madrugada. Cê tá doido, ó. E é bom que porta São Paulo inteiro, bem dizer. Sai lá na cumbica, ó, rapidão. Uma horinha eu tô lá, por aí. Que aqui ainda é de boa. O pior é lá no... Quando chega lá pra... Perto da Marginal, lá que tem 1500 sinaleiros. Cê tá doido. Vamos lá, já lá, o complementinho pra cima. E... Tinha que esperar o horário da Marginal de novo. Aí, ó, remenda aí da luz histórica, aí, aí. Aí, 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 aí. Aí, não tem que não. Aí, fizeram a turma, tá lá. Nossa senhora, aí. Cê tá doido. Aí, radar, 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 radar. Aí, fizeram a pergunta lá, assim, ó. Quem com a Marginal tem, ó, um abitinho, um apego, um caminhão, um mercedinho, né? Ele teve, quando ele começou, ele começou com o mercedinho. Que, é, umas cabecinhas de recolho que nós falamos. É, lá, umas cabecinhas de recolho que eu vi, não tem. Só que... Ele nunca foi com o mecanismo de mercedinho. Não, 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 não. É, agora, por outro lado, quando eu comecei lá, Ele tinha um... Uma rola, aquela frontal, sei lá, que tipo de carro que é aquilo. Ele tem quatro, acho que é que não sei aquele, aquele saco, da Mercedes frontal. Aí, tramitou o motor duas vezes na mão dele, de uma arada. Ele falou que o mercedinho pra ele não aguenta o serviço dele. Aí, por isso que eu não arrasto. Aí, os caras andam se arrastando, né? Por amor de Deus. Aí, por isso que ele não é fã de mercedinho. Porque... O serviço dele aqui é muito pesado, muita correria. E mercedinho, é, dá muita piscina, né? Cada ano que trabalhar de boa, na manhã, com dorada, ele dá muita piscina. E nem prendo não, tá? Aí, o negócio é cargo, isso tem leite. O carinho desse aqui, desse meio dia, de um 22zinho, de bomba. Dois mil... Dois mil e um. Dois mil. Dois mil e um, axé. O carinho desse tipo, um... Com rolo de arame e um alicate, o cara não fica empenhado nunca na vida. Nunca, nunca, nunca. Aí, ó, eu tava falando, era disso, dessa tranqueira. O carinho desse aqui, o cara com rolo de arame e um alicate bem bom. O cara arruma tudo nele, deixa zero. Aí, pra ele levantar os caminhões desse aqui. Não menos manutenção. E vamos, moço, libera, por amor de Deus. Vou chorar. Aí, ó, Luciana. Não deu tempo de gravar ele? Queria mandar um abraço aí pra ele, então. Luciana já não já. Não deu tempo de gravar ele pra dar... Do trânsito, coisaradas. Minas motokéras já chegou, já, também. Tudo louco. Ai, cê tá doido, meus amigos. Isso aí é massa, né? O cara passar assim no lugar e ser reconhecido, né? Isso aí, isso aí não tem preço, né? Nossa, satisfação assim, enorme. Onde o cara aí, o cara que é um conhecido, o cara que acompanha o cara, que gosta do trabalho do cara, isso aí não tem preço nenhum de pagar. Cê tá doido. Ai, um abração aí, ó. Luciano, lá do Arujá. Arujá sente a chuva. Aí, estamos aqui no Cumbica. Lado chegando ali pra carregar, já, e tudo certo. Carregar isso e jogar pro Sakamoto de novo, né? Esperar o horário da Marginale. Vai e pum. Não, alvo, passa. Até que foi rápido pra chegar, eu achei que ia demorar mais, cara. O pior é dar essa partezinha pra lá agora. Porque ali por dentro tá em obra. Vamos, tiozinho. Porque ali por dentro, ali tá em obra. E daí... É meio que uma tranqueirinha. Tava de ir por fora, pela Dutra. Só que, porém, o retorno é lá pra frente do Sakamoto. E eu tenho medo dos homens terem lá. Porque já esses tempos... Faz tempo até. Eu fui fazer o retorno por lá. E... A PRF tava lá, bem no retorno. Ah, daí eu me encajei todo. Tive que fazer uma volta do cara pra eles não me pegarem. Então... Mas passei aqui por dentro, aqui, lá. Demora uns 20 minutos a mais. Mas pelo menos não tem o risco do guarda, né? E lá, aquele retorno lá... O que o cara vai mais ligeiro daqui pra lá, tendo aquele retorno... O cara demora o dobro de tempo pra fazer aquele retorno lá. Porque é... Só tem aquele retorno, daí todo mundo vai lá. É uma tranqueira do cão. É pior que aqui. E tem o risco do guarda ainda de ser preso. Aqui não tem guarda. Aqui é Coritaca. Tchau, obrigado.